Reagir aqui a AI, Vozes da AI. A gente não vai fazer outra coisa porque existe também, vamos deixar isso para outro dia, mas existem sites onde vocês conseguem falar o window da AI, o número da AI, que eu acho que é uma coisa engraçada e que a gente pode falar, o want da AI, por aí em diante. Mas vamos reagir aqui a AI Voice PT. Eu acho isto genial, caralho. Não sei quem é que é o dono disto, mas isto é qualquer coisa. Veja lá. Dezembro é o último mês, se depois de dezembro vem janeiro. janeiro é literalmente a prova de que dezembro não é o último mês. Mano, isto é muito bom. Rapazes, vocês sabem que eu tenho boa cuidado com a alimentação, né? No outro dia passei-me porque tive de ir a um McDonald's e eles não têm literalmente uma coisa saudável. Pedir pelegrino não tinham. Como não tinham, pedi água zero. Também não tinham. Aliás, isto já é tão grave que o gajo disse-me que nem sabia o que isso era. Vejam só. Rapazes, vocês sabem que eu tenho boa cuidado com a alimentação, né? Foda-se, mano. Quando é o window falar de fitness, mano, dá-me sempre uma vontade de rir. Se vocês juntassem um euro por dia, sabem quanto dinheiro vocês tinham no final do ano? Mais ou menos 30 mil euros. Se quando vocês vão a um restaurante, ficam a pensar no que vão comer, então vocês estão com um mindset errado. Vocês deviam era estar a pensar em como é que vocês conseguem comprar esse restaurante. Se vocês juntassem... Foda-se, mano. Estava a pensar em quem desafiar para o próximo combate. E está mesmo fudido arranjar alguém. Reparem, eu desafiei o gajo mais podre da modalidade. E mesmo assim, vai a melhor tareia que a Tuga já assistiu. Ai, caralho. Estava a pensar em quem... Foda-se, mano. Como é que o caralho da AI consegue mesmo, mano? É fudido, bro. Pensavas que era o nomeiro que estava a falar, né? Pensavas que era o nomeiro que estava a falar, né? Eu entendo, ó Flickr. É fudido. Se alguma vez vocês esquecerem do vosso nome do meio, só tem que pegar no vosso primeiro e último nome, somá-los, e dividi-los por dois. Sigam-me para mais dicas financeiras. Não sei o que se passa comigo, bro. Um gajo deixa de tomar terra minerals e os dias começam logo a ficar mais tris. Ai, caralho. Pessoal de futebol, eu não sei bem as vozes, por isso é que estou a ver mais o pessoal do YouTube. Se na China são seis horas mais à frente, porque é que eles não nos dizem os resultados dos jogos para nós apostarmos e ficarmos ricos? O ante é que é meio chinês, posso lhe perguntar essa merda? Se na China são seis... Quando vocês jogam no casino, vocês só conseguem perder 100% do vosso dinheiro. Mas a quantidade de dinheiro que vocês conseguem ganhar é infinita. Por isso é que eu nunca paro. Eu quando jogo ou perco 100% ou ganho 10.000%. Quando você joga... Ai, caralho, mano. Muito bom, mano. A cena é que está mesmo muito bom. O Windor nota-se que tem um bocado de lag a falar, mas é genial esta merda. O melhor dia da minha vida foi quando a minha namorada se assustou com uma lagarta de 4cm e disse que era gigante. Algo dentro de mim até cresceu. Quer dizer, algo em mim cresceu. Dentro de mim não foi nesse dia, foi no segundo dia mais feliz da minha vida. O melhor dia... E os Subway Surfers, mano. A cena é que é... O Subway Surfers para manter o pessoal a ver esta merda, mano. Que se queixa dos preços da gota. Como é que dizem que a gota é cara se vocês só gastam a vida que vocês quiserem. Tipo, se 50 euros é muito para vocês, prometam só 40 euros tipo WTF. Rapazes, eu não percebo mesmo o pessoal que se queixa dos preços da gota. Varia ser é que eles metem sempre o pessoal a jabardar, tipo, a não dizer coisa com coisa. O que é que é isso? Se alguma vez precisares de saber se está a chover, vai à rua e pergunta a uma pessoa se está a chover. Depois perguntas a outra pessoa a mesma coisa. Somas as duas respostas, divides por dois, se alguma vez... Apá, o Ronaldo acho que não está muito igual. Já tinha ouvido alguns do Ronaldo e acho que não está muito igual. Mas eu queria encontrar o do Tiago Opski e do Lamborghini que dizem Ah, e tal, dizem que o preço dos combustíveis está mais caro, mas para mim, pá, não está... É isto? Eu nunca percebi qual é o propósito das certidões de nascimento. Porque a razão é que tu irias precisar de provar o teu nascimento. Tipo, eu estou aqui, literalmente à tua frente. Não existe prova melhor que essa. Eu nunca percebi... Ah, mas há uma... Eu quero, mano, eu quero mesmo ir buscar essa do Tiago Opski, mano. Por favor, mano. O sol ir-se embora durante a noite? Quer dizer, quando começa a escurecer, o sol vai-se embora. É mesmo inútil esse gajo. Durante o dia ele está no céu. E durante a noite, que é quando nós precisamos de luz, ele basa. Vocês não acham bem estúpido o sol ir-se embora durante a noite? A senhora é que a malta que é dona disto, mano, são gamba às parvas. Porque eles metem sempre a voz, e a voz é muito parecida, a dizer só merda, mano. Só merda, mano. É genial. Só existe fome em África porque ainda não construíram lá casinos. Pensem bem, se construirmos centenas de casinos por toda a África, aquelas crianças podem ganhar o dinheiro que quiserem e comprar tudo o que precisam. Só existe... Foda-se, mano. Caralho. Na verdade, eu candidatei-me à presidência da República porque pensava que havia pastéis de Belém grátis. Igual? Igual, caralho! A sorte do Dredd que me disse isso é que estamos numa democracia, senão já o tinha queimado vivo. Na verdade, eu... Foda-se, mano. Estava aqui a pensar... E se o meu nome, em vez de Tiago Paiva, fosse Tiago Pívia? E... Mano, seria que eu já tinha ouvido esta merda, mano. Foda-se, mas tem piada, mano. Puta que pívia, mano. Eu imagino mesmo que isto era uma merda que o Paiva diria, mano. Foda-se. Se o meu nome, em vez de Tiago Paiva, eu fosse Tiago Pívia. Não estavam à espera que eu falasse português. Mas aprendi a falar mesmo... Como é que correu hoje? Pintão ou nem por isso? Vocês sabem porque é que eu não vejo televisão? Porque o meu comando só vai até ao 9 e o meu canal favorito é o 42. Foda-se. Eu, cada vez que quero ver televisão, tenho que andar ali a passar um a um. É boa das tuas. Ai, caralho. Eles deviam fazer comandos com mais botões. Vocês sabem porque... Mano, isto é muito bom. Que malda só mete o pessoal a dizer merda, mano. E eu acho isto genial, mano. Genial, caralho. Pá, continua aí. Ai, 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 boys. Metam aí um gajo a falar merda também, só por favor. Tem que não tenha esta relevância, mas era engraçado. Tchau, tchau.